Olá amigos, olá amigas do canal Helios Alves, chegando com mais um super vídeo pra você. E nesse vídeo você vai conhecer cantores de forró que se converteram ao evangelho e depois retornaram ao forró secular. Nesses últimos anos aconteceu várias idas e vindas de cantores para o mundo forrozeiro. Pelos mais diversos motivos, sejam eles pessoais, financeiros, entre outros. Vamos conhecer esses grandes ídolos do forró que voltaram a fazer alegria para quem gosta de forró. Começando, vamos falar do cantor Berg Lima. Ele que é piauiense da cidade de Teresina e fez história no forró. Começou a carreira como dançarino, passou pelas bandas Sanzibar, Must do Forró, Calcinha Preta, Cabiaco Rapadura, Menina Faceira e voltou recentemente para a banda Mulheres Perdidas. Passou 10 anos em carreira gospel e nesse ano de 2020 retornou à banda Mulheres Perdidas, que é do grupo da banda Calcinha Preta. Foi muito aguardado o retorno ao forró do cantor Berg Lima, que tem uma grande história de sucesso no mundo forrozeiro. Suzy Navarro faz parte da história do forró das antigas, com passagens pelas bandas Líbanos, Capital do Sol, Forró Real, Amor Cearense, Caviar com Rapadura, entre outras. Deixou o forró e seguiu carreira solo gospel. Teve momentos muito difíceis em sua vida, como o acidente de ônibus da banda Líbanos, no ano de 2004, onde fraturou as duas pernas e a partir de 2012 se apegou à religião e virou cantora gospel. Anos depois, aconteceu a perda do seu esposo dos forrozeiros, voltou para a música secular e recentemente gravou uma live DVD, onde contou com várias participações de cantores que fizeram parte da sua história. Vamos falar agora da cantora Alba Suani, seu vocalista da primeira formação da banda Desejo de Menina, de 2003 a 2009. Depois de muitos anos afastada do mundo forrozeiro, Alba Suani continua sendo evangélica, mas em 2020 retornou ao forró. E recentemente, no seu aniversário, fez uma live comemorando o seu retorno ao forró secular, com participações de ex-integrantes da banda Desejo de Menina, a qual marcou a sua história. Marília Souza fez muito sucesso à frente da banda Forró Saborear, onde conheceu a fama e o dinheiro, percorreu todo o Brasil. Marília se converteu após ter problema de saúde e gravou dois CDs levando a palavra. O retorno ao mundo forrozeiro aconteceu no ano de 2019. Voltou aos palcos à frente da banda Forró Balancear. Depois de muitos anos longe, retorna à sua carreira musical. Forró Felipão Felipão é um dos maiores nomes do forró. Passou por bandas como Sonhadores do Forró, Nação Forroseira, Retorno do Forró, Aviões do Forró e Forró Zabombadé, até montar sua própria banda com sua família. Uma formação da banda Forró Moral. Forró Moral foi o maior sucesso do forró daquela época. Em 2010, no alto da carreira, após uma forte depressão, decidiu largar a carreira e virar evangélico. No ano de 2017, retornou ao forró secular. O público forrozeiro sentia muita saudade da sua irreverência no palco e o seu talento inconfundível. Cantor Carlos Gilmar, o príncipe pop do forró. Foi um dos maiores sucessos do forró dos anos 90. Fez parte da Black Bandé. Participou do grupo Mastros com Leite, à frente da banda Aquarius. E gravou quatro discos, onde estourou músicas Princesinha, de Natinho da Ginga, Surra de Amor, de Cassiano Costa. Regravou Decisão de Alipio Martins, Pescador da Grande Rita de Cassiê, Meu Paraíso, entre tantas outras. Após 23 anos afastado do mundo forrozeiro, decidiu ressurgir das cinzas, como a lendária Fênix. Pegando todos de surpresa, com seu retorno, o mundo forrozeiro recebeu Carlos Gilmar de braços abertos. Ressurgiu ao meio da pandemia, realizando três grandes lives. A última delas, reunindo grandes nomes do forró. Carlos Gilmar, mesmo retornando ao forró, continua sendo pastor e levando a palavra de Deus. E um dos retornos mais esperados do forró, foi a de Daniel Diao. Daniel Diao é um dos maiores cantores do forró do Brasil, dono de uma voz incomparável. Daniel Diao entrou na calcinha preta em 1998 e ficou até 2000, retornando no mesmo ano, ficando até 2002. Em 2003, retornou e ficou até 2008, quando lançou a carreira gospel. Após 10 anos, em 2018, retornou ao mundo forrozeiro. E a volta é, não podia ser diferente. Voltou à frente da banda Calcinha Preta. Daniel Diao e Calcinha Preta parecem ser um só. Os motivos do retorno de cada um desses artistas só interessam a eles mesmos. Nós, aqui do canal Elias Alves, não estamos aqui para criticar nem problemizar. Simplesmente fazemos uma homenagem ao retorno desses grandes artistas do forró, que tanto fizeram para deixar seu nome marcado e eternizado para os amantes da música popular nordestina, o amado forró. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, para acompanhar as mais belas homenagens que você encontra aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo!